Olha aí pessoal, mostrando para vocês um lindo bloco, uma linda peça Vamos dizer aí, o que a gente chamaria de um Patagônia Que é o quartzo Com água marinha, que é as escórias As escórias aqui da água marinha E aqui os berilos Aqui começando a dar olho nas escórias também E aqui uma até bem cristalizada Uma escória da água marinha, os cativo E aqui os feudos pato O óxido de ferro E eles cortam para fazer essa chapa, esse trabalho lindo aí Com o cristal de bombardeio Incluído junto E é onde faz aí o famoso Patagônia Essa aí muito extra E olha outro trabalho feito aqui Eu quero pedir vocês aí para deixar o seu like e compartilhar Aqui um trabalho feito na Malacaxeta A muscovita Olha aí A muscovita Com quartzo Tá pessoal Olha aí o cativo Cativo Berilo Esse amarelo aí é o berilo O feudo de espato e o cristal Olha aqui Olha aí como ficou bonito aí Pessoal Deixa o seu comentário Se inscreva no canal Olha que lindeza aqui essa feira Muitos minerais aqui Tor granitos Bacana É isso aí pessoal Olha ali Bramagran Baita stand Olha aí Que lindo Essa Esse quarto A cena da Bahia É isso aí As macaúvas aqui Olha esse piso aí de quartzo Tudo muito bacana Bem feito E eu quero pedir vocês aí para deixar o seu comentário O seu like E de que estado Ou país Você está Nos assistindo Estamos aqui Na feira de granitos Internacional Do estado Do Espírito Santo Fantástica feira Coisas de altíssimo nível Olha aí Meu pessoal